Ei pessoal, aqui é a Adriana do canal Fome de Saber e hoje nós vamos destacar 10 grandes criações do artista brasileiro Vicky Muniz. Vicente José de Muniz nasceu em 20 de dezembro de 1961 em São Paulo. Qual é o seu estilo? Ele utiliza materiais não ortodoxos como poeira, chocolate, feijão, açúcar, manteiga de amendoim, leite condensado e etc. O artista também se apropria da história da arte e da cultura popular e faz representações fotográficas. As criações dele carregam uma forte preocupação social e com o futuro do meio ambiente. Atualmente ele mora nos Estados Unidos e os seus trabalhos estão espalhados por várias partes do planeta. A primeira obra que nós vamos destacar hoje é a Lampedusa. Essa foi uma instalação criada em 2015 e foi apresentada na Bienal de Veneza. É uma dura crítica feita pelo artista às políticas europeias contra a abertura das fronteiras aos refugiados. O barco é feito simulando uma dobradura infantil e supostamente ele foi construído a partir da ampliação de jornais. Ele foi disposto num dos principais canais de Veneza e lembrava os espectadores da morte dos refugiados que se encontravam na costa italiana. A segunda obra é John Lennon. O cantor inglês que é ícone do pop, membro dos Beatles, ganhou um retrato feito a partir do café. Os grãos são responsáveis por definir o contorno e o seu cabelo e os olhos são representados por um par de xícaras cheias. O Vicky Muniz consegue criar uma belíssima peça com apenas quatro elementos. O fundo liso, os grãos, as xícaras e o café pronto dentro delas. Depois que ela foi criada, a instalação foi fotografada e exibida em várias mostras. A terceira obra é a Double Mona Lisa. Neste trabalho, Vicky Muniz recriou a obra clássica do Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, né? Mas ao dar forma, a misteriosa moça escolheu dois elementos particulares e bastante cotidianos. A geleia de uva e a manteiga de amendoim. E apenas com essas duas matérias-primas e um fundo branco liso, o artista foi capaz de dar corpo à pintura. Esse trabalho foi feito em 1999 e tem as seguintes dimensões, 119,5 por 155 centímetros, tá? O uso de materiais inesperados e efêmeros para a composição das peças, né? É justificado pelo próprio artista. A arte é, sobretudo, a habilidade de olhar para uma coisa e enxergar outra. A quarta obra que nós vamos falar hoje é Sugar Children. Essa obra é uma série chamada de Crianças de Açúcar, né? Criada em 96 e isso lançou o Vicky Muniz para a fama. Esse foi o primeiro trabalho a ter repercussão e levar ela a ser reconhecida internacionalmente. As imagens são de crianças caribenhas, oriundas de famílias pobres, que cortam cana-de-açúcar nas plantações de Sand Kids. A nossa quinta obra é The Bear Irma. Essa obra, né, esse trabalho, ele foi criado em 2008 no lixão de Gramacho, na Baixada do Rio de Janeiro. O aterro sanitário escolhido pelo Vicky Muniz como cenário de uma das suas mais importantes criações foi o maior lixão aberto da América Latina. Nesse local, ele contou com a ajuda dos catadores de lixo que já habitualmente trabalhavam em Gramacho. Primeiro ele fotografou-os e depois, com material recolhido do próprio lixão, ele montou as fotografias em dimensões gigantes num depósito próximo. E todo o projeto foi registrado e deu origem ao consagrado documentário Lixo Extraordinário. A sexta obra é Track Brawl. Criada em 2000, Track Brawl atualmente pertence à consagrada coleção The Freak Petersburg. A fotografia tem 61 por 50,8 centímetros de dimensões. E é intitulada de modo literal, né, a tradução para o português seria Briga de Pista. E representa literalmente uma disputa entre dois indivíduos em cima dos trilhos de um trem. A sétima obra é Paparazzi. A obra Paparazzi faz parte de uma coleção composta a partir de xarope de chocolate da marca Bosco. Esse trabalho foi posterior ao das crianças de açúcar, quando o Vicky começou a despertar o olhar para materiais inesperados. E vale lembrar que o Hitchcock usou xarope de chocolate Bosco para realizar a famosa cena do chuveiro, porque o sangue real não era suficientemente sangrento na tela. E ao contrário da série produzida a partir do açúcar, que podia levar muito tempo para ser confeccionada, nas peças produzidas com chocolate, o artista precisava ser muito rápido, porque caso contrário, ficaria seco e sem o brilho necessário. A oitava obra é Tchê, a maneira de Alberto Corda. O ícone cubano, Tchê Guevara, ele ganhou contornos bastante peculiares ao ser produzido por Vicky Muniz a partir de feijão enlatado. O sujeito, que ficou marcado como retrato da Revolução Cubana, foi interpretado com feijões, porque o alimento é uma comida típica de Cuba. Essa peça foi criada em 2000 e ela é bem grande. É uma impressão com cerca de 150,1 centímetros por 119,9 centímetros. A nona obra é Principia. Esse foi um objeto que foi criado em 97, batizado com o nome de Principia. Ele possui 18,1 por 27,6 centímetros e é composto por fotografias, vidro estereoscópico e madeira e couro. Ele criou essa série com 100 objetos idênticos numerados e um deles encontra-se no MAM do Rio de Janeiro e foi doado pelo Clube de Colecionadores de Gravura MAM de São Paulo. E a décima obra é a Torre Eiffel. Essa criação foi em 2015 e faz parte da série Postcards from Nowhere e essa representação de Paris, feita a partir do olhar do Vicky Moniz, ganha um contorno completamente diferente, porque o trabalho é todo realizado a partir de recortes de cartões postais. Na peça foram utilizados centenas de cartões da Cidade Luz, que colados compõem a célebre paisagem da capital francesa. Temos uma curiosidade, a capa do CD Tribalistas de 2002 foi feita por Vicky Moniz com calda de chocolate. O Vicky foi convidado pelo trio para dar cara ao álbum que se tornou icônico, um ícone da música brasileira. E a gente também não poderia deixar de comentar sobre o documentário Lixo Extraordinário. Nessa criação retrata a viagem feita por Vicky Moniz, da sua segunda casa, os Estados Unidos, para o Brasil. O artista resolveu desenvolver um trabalho a partir do Jardim Gramacho, que é o maior depósito de lixo a céu aberto da América Latina. O filme foi um grande sucesso de público e crítica e foi até indicado ao Oscar. O documentário recebeu o prêmio do público nos festivais de Sundance e de Berlim. Quem ajudou o Vicky Moniz nessa empreitada artística foram os catadores, os trabalhadores que recolhiam os materiais recicláveis. E os trabalhadores foram fotografados e as imagens foram reproduzidas em escala gigante a partir do material coletado no próprio lixão. E o cineasta responsável pelo documentário foi o Lucy Walker. Também não podemos deixar de comentar um dos últimos trabalhos do Vicky Moniz, que foi uma série de mosaicos para a nova linha do metrô de Nova York. A série se chama Perfect Strangers e foi criada por ele e inspirada nas pessoas que passam diariamente por lá. E apesar do título da obra, nem todas as pessoas representadas pelo artista na estação são desconhecidas ou estranhas. Ele mesmo aparece numa cena em que tropeça e deixa cair uma mala cheia de papéis. E ele também conseguiu convencer o seu filho a vestir uma fantasia de tigre e posar para os seus retratos. E aí, gostou de saber um pouquinho sobre as obras do Vicky Moniz? O artista tem uma página na internet, vou deixar aqui o link para vocês na descrição, quem queira visitar a página pessoal dele. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e habilitar as notificações. E até o nosso próximo encontro!